De volta ao nosso programa e com sucesso a Casa da Prateleira, que já tem tradição de 10 anos no mercado, elaborando sempre uma maneira mais prática para você deixar o seu ambiente mais bonito, sempre muito bem organizado. Eles também trabalham com vários tipos de estantes, modulados, tem racks, várias peças decorativas e preço de promoção. Vocês estão dividindo o pagamento? Como é que vocês estão fazendo? Cheque pré-datado ou cartão de crédito. Ou cartão de crédito. Essa estante, por exemplo, pode ser em mogno ou cerejeira? Exatamente. Saindo por 270 só? 270 reais. Olha o preço de promoção muito bom aqui na Casa da Prateleira. Se você quiser, tem vários tipos de acabamento também nas peças decorativas. Tem prateleira em madeira, prateleira em polipropileno, prateleira também em aço, dá para fazer, né? Dá para fazer, fazemos nos acabamentos mogno, cerejeira, embuia, mafim ou par. Eles têm vários tipos de móveis, inclusive ideias interessantes para você que tem o seu equipamento de informática. Você quer ver uma ideia? Olha só. Esse é o conjunto de prateleiras para micro e também o teclado. O teclado fica embutido devido à corrediça que tem embaixo. Sai por quanto? Sai apenas 149 reais. 149 tem nessa opção e também cerejeira? Cerejeira também. Ótimo preço, ótimas condições para você. Vem para cá. Tem muitos modelos de prateleiras, tem também em vidro. Eles têm vários tipos de porta CD, de porta fita de vídeo. Tem tanta ideia genial nessa loja que vale mesmo a pena você conferir. Principalmente quem tem problema de espaço, hoje em dia pode resolver muito com prateleiras, né? Pode. Aqui tem várias peças também. Essa prateleira tem quanto de medida, Sandra? Tem 23 por 1 metro, está saindo apenas 43 reais. Essa aqui por 43 reais. Olha só o encaixe da prateleira. É chumbado na parede o suporte, depois você encaixa com muita facilidade. Pronto, já tem a sua prateleira aí. Você quer ver uma para 4 de criança? Olha só que interessante. Essa aqui em polipropileno, 20 reais só. 20 reais. Aqui, essas outras 25 cada, já com o suporte também, né? Já com o suporte. Agora vocês indicam quem instale. Nós temos quem instale, entregamos a parte. Isso ou o serviço a parte? Isso, o cliente pode ele mesmo fazer ou solicitar que a empresa faça o serviço a parte. Você pode fazer por quê? Porque vem com o manual, vem com todos os acessórios para você instalar e é tudo muito prático. Olha só, eles fazem também sob medida, que é um trabalho interessante, é um diferencial da casa da prateleira. Você tem aqui as menores ou então até uma maior, que é o caso dessa pessoa que pediu uma bem grande. E sempre com o mesmo sistema. Eles têm gaveteiros também para você acoplar já na sua prateleira. Aqui atrás, ó, tem uma série de gavetas para todos os tipos de prateleiras que eles fazem aqui na casa da prateleira. E você pode deixar tudo muito bem organizado na sua casa. Agora eu vou mostrar um kit bar para encerrar. Esse kit bar com todo esse suporte, inclusive o garrafeiro embaixo. 296 reais. 200? Mogno ou cerejeira. 296 reais no preço de promoção. Olha, o que não falta aqui é a ideia para você deixar a sua casa muito mais prática, moderna e bem organizada. A casa da prateleira fica com promoção até sexta. Segunda, sábado, das 9h19 e domingo, das 10h e 16h. Só na Rebouças, né, Sandra? Domingo, só na Rebouças. 2223, já na Rebouças, sim. Pinheiros, telefone 852-2626. E Avenida Cidade Jardim, 831, no Jardim Europa. Mas tem mais lojas ainda. Na Moca, no Paquembu e Ibirapuera. Aproveite, eles têm todo o know-how para te passar. A nível de prateleiras, você vai fazer realmente um grande negócio. Casa da Prateleira, já há 10 anos no mercado, não é à toa, né? Obrigada. Obrigada.